E na noite do último domingo, Dani Calabresa usou a suas redes sociais para compartilhar um momento super especial com Juliette. No feed de seu Instagram, a artista postou uma foto com a grande vencedora do BBB, Juliette, e rasgou elogios à rainha dos cactos. Ela diz, Juliette da Casa Embaixadora, primeira a dar o nome nascida no Nordeste, anão queimada no BBB, mãe dos cactos e quebradora de festa que não borra maquiagem, escreveu ela em seu Instagram. Em seguida, Dani Calabresa não escondeu a alegria ao conhecer Juliette. E ela continuou dizendo, Lemorou para ser líder, mas é a dona da porra toda, recordista do Instagram e dos sete reinos. Juliette amei te conhecer. Nos comentários, Juliette retribuiu o carinho e diz, Meu Deus, você é foda mulher, obrigada pelas palavras, agradeceu ela. Deixe aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam deste encontro de Dani Calabresa com Juliette. Se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele super like aqui para o canal e se inscreva se você não é um inscrito querendo soltar vídeo a todo momento para vocês.